Opa, Henrique Zé aqui, como é que vocês estão e bom no vídeo a gente vai comentar sobre um rapaz lembrando, mais uma vez, minha opinião e tal, não precisa ficar tão assim bravo e eu pergunto se você apoia um partido ou apoia o cara, você vai entender melhor porque eu não gosto disso mas tipo, se inscreve no canal, deixa o like, seja membro, que é importante e bora lá bom, basicamente todo mundo sabe quem é o Sikira Jr., o apresentador da Rescrever, mais ou menos, porque ninguém deveria, na minha opinião, estar participando de um programa jornalístico mas, segundo isso, ele tem algumas opiniões bem polêmicas e eu vou mostrar aqui pra vocês logo de início lembrando, eu tive que censurar umas partes aqui, tipo, a logo do programa, enfim, essas coisas, cara, vocês vão ver mais pra frente já pensou que tem um seriado por nenhuma parte? ele tá calado, engolindo, engolindo, essa raça desgraçada mocho de vocês, mocho vocês nunca produzem, vocês são noxenses não é louco, não é bom pode ser pra vocês, é macho tem que ir pra casa se você quer dar esse horrorado não é das crianças, não eu sei ainda bem que tinha algumas legendas e calma, esse vídeo eu peguei no youtube e eu não vou divulgar o nome pra, sei lá, não derrubarem o vídeo do ar se eu assinei a a Rescrever e tal, eu posso ler o lugar no ar mas, qualquer coisa, eu deixo o nome do canal aqui na descrição, enfim bom, o que a gente pode analisar aqui é que ele é de esquema direita tem opiniões calcadas muito na religião aqui, e agora, entre um como você pode falar de religião, se você não acredita em nenhuma religião primeiro de tudo, você pode argumentar, tipo, algumas coisas que não são bem vistas ou coisas que são bem vistas mesmo porém, porém, olha só gente que é de esquema direita e que também tem opiniões calcadas na religião e só seguem a religião, nada mais tipo, dame-se as outras coisas o que o que é de verdade tá na religião basicamente essas pessoas são muito fechadas entre as coisas de opiniões e eu acho que isso não é de vez ser considerado opinião e mais se um ataque, mas ok então basicamente a gente tem um cara que tá sendo apresentador de um programa jornalístico que tem zoeira assim, de fato eu gosto das zoeiras do Siqueira lembrando zoeiras não tô dizendo que eu concordo com tudo que ele falou aqui nada disso, tá ligado? mas tipo assim e tem gente que realmente critica ele tá ligado? teve a vez que ele falou que não era pra se preocupar com o vírus que eu não posso falar o nome e aí o que aconteceu? ele pegou coron mas tirando isso é cara ele simplesmente fez isso pediu desculpas e pra jogar a culpa em alguém e se livrar ele jogou no Graus Valera que é o nosso infectologista por mais que ele tenha falado mesmo ele não ele não tipo mostrou tipo ele não mostrou pra olha o que esse cara falou antes e agora ele tá se arrependendo se ele não tivesse falado isso as pessoas caíram mais a récord não ele simplesmente fez isso pegou na internet isso pra meio que fazer um uma contabilidade mental como assim contabilidade mental? basicamente fazendo com que você veja muita coisa tipo de um aposentador que você gosta por exemplo se queira pra ele em um vídeo tá ligado? um vídeo não um programa e tal fazer isso jogar a culpa já que a pessoa se fala caramba ele tá certo tá ligado? eu tô ouvindo um monte de mentira aqui e pelo menos ele se arrependeu agora o Grausio não por mais que ele tenha se arrependido mas não é mosqueado ok? e uma coisa que não suporto do se queira e ó isso daqui o que eu tô falando é a minha sincera fala pegado aqui é a minha sincera fala agora chega de falar do jeito bonito eu quero que o se queira vai tomar no meio enfim mano eu sou só tipo assim é isso mesmo que tu tá ouvindo mano o cara simplesmente fala em um programa jornalístico que os caras que apoia a causa LGBT ou pessoas que se encaixam são uma raça desgraçada uma raça do enfim mano é isso que vocês ouviram só que ele esqueceu de um detalhe que respeito aí ele fala que não é normal e fala pra enfim pra não levar as crianças pra ter esses comportamentos primeiro de tudo que tá ligado eu não sei quem meteu criança nisso parece mais aqueles pastor que tem muita coisa calcada na religião e quer fazer a cabeça das pessoas mas ok eu vou aqui pra falar disso talvez em um outro vídeo talvez vamos ver então tem mais uma coisa tem mais um vídeo aqui pra mostrar de novo a mesma coisa e no final eu falo o que eu penso mais porque vocês tem que ver a parada gay do rio de janeiro vocês perceberam que foi pouco divulgada perceberam não é você viu que já não tem mais aquela divulgação toda perceberam e eu acho legal eles se divertem eles não ferem ninguém bacana domingo vai ter aqui também né domingo vai acontecer de Manaus eu acho legal bacana é um carnaval fora de época que eles fazem eu acho bacana enquanto não ferir ninguém e não desrespeitar ninguém principalmente religião o cara simplesmente chamou a parada gay de carnaval e depois falou tipo tudo bem se não desrespeitarem principalmente a religião que é tudo certo mano o cara simplesmente é um fanático religioso que acha que parada gay é carnaval não não é carnaval é é um movimento se você não entende esse movimento cara não fala algo que você não sabe caralho pesquise antes mas enfim vamos continuar vai vamos continuar a minha bandeira brasileira a família brasileira o cara o cara o cara mete um bolsonarismo e um negócio de família brasileira enfim mano o cara defende a família que são brasileira que é só homem e mulher o cara defende a bandeira do Brasil tipo o movimento bolsonarista mas enfim ok só vamos continuar vai só vamos sabe sabe quem não foi para a parada gay este ano Daniela Mercury Anitta Cláudia Leite Preta Gil tem mais gente aí tá faltando o dinheiro acabou o amor também cadê essas pessoas essas ilustres celebridades que defendem a causa gay a parada o LGBT o ele não cadê vocês murchou sumiu era para vocês fazerem o show de graça de graça sabe por quê porque o protesto deles é justo eles querem ser reconhecidos eles precisam ser reconhecidos eles precisam também ser respeitados e vocês que defendem essa causa sumiram por quê sem dinheiro né o mais engraçado é que tipo o cara acha tipo que ah celebridades não foram porque faltou dinheiro logo elas são mercenárias basicamente o cara jogou a copa por causa de dinheiro tanto é que o o cara fala que não elas não foram por causa de dinheiro e tal mas o cara simplesmente faz o programa jornalístico por causa de dinheiro para falar aquelas coisas terríveis e tal e meio que fica por isso mesmo agora elas são as vítimas não é ele não que no começo só atacou não atacou vai mas simplesmente esculachou é tentando provar tipo ó é legal contanto que não fé vira a minha religião contanto que não tente separar a família credição na brasileira enfim o cara deu um discurso ó de uma bela bosta mas assim cara simplesmente o cara jogou a culpa para um monte de celebridade mais ok e depois ó antes no caso antes que ele falar que foram mencernárias e tal essa celebridade não comparecer a parada LGBT o cara ficou falando bem entre aspas depois de massacrar completamente o a parada gay e tal primeiro que eu não sou gay e tal mas cara é injusto tá ligado se o cara fizesse a mesma coisa com o momento é contra o racismo cara vai o cara ia se ferrar também eu ia discordar também igual eu tô discordando aqui e o mais triste é que tem gente que defende ele com unhas e dentes e eu supondo que os cara é fã do nosso presidente da república tá ligado eu só acho vai que tá ligado vai que eu estou mentindo tá passando aí na tela e tal e tem um que tá com uma bandeira de Israel logicamente eu privei os nomes né pra não darei hate mas enfim mano esse vídeo é sem roteiro sem muita edição quer dizer eu quase bloquei a edição entendeu esse vídeo não tem muito que eles escolhem e tal só tem umas zoeiras entre aspas enfim eu acho que esse vídeo vai ser desmoletizado provavelmente vou vou meter um processo pra cima de mim mas é isso que eu tinha pra falar cara ligado o Siqueira é engraçado tá porém cara ele tem umas opiniões meio que não dá pra escrever eu espero que eu goste até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti